O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Ah, é uma munhequeira. Não é munhequeira, não é munhequeira, parece munhequeira, mas não é. O nosso tema de hoje é o principal investimento para você jogar tênis bem. Então é importante, hein? Esse investimento é importante aí para você seguir em frente. Então vamos lá seguir aqui com a nossa live e aí você pode também colocar suas perguntas, pode colocar sua opinião aí, participe, lembra de compartilhar com um amigo também, tenista, que ele pode se interessar aí por participar da semana Jogar Tênis Bem. Então aperta lá o botãozinho do compartilhar, seja generoso, não guarde só para você esses conhecimentos e mande aí para outros amigos também que querem melhorar e evoluir no mundo do tênis, tá bom? Então é o seguinte, eu imagino que quem joga tênis, né? Todo mundo que joga tênis precisa fazer um investimento em alguma coisa, né? Inclusive, assim, eu já estou aqui com a minha raquete, né? Então para eu jogar tênis eu preciso de uma raquete, para jogar tênis eu preciso de alguns materiais, né? Então tem algumas coisas que são importantes para mim, para eu poder jogar tênis. E se você joga tênis, eu quero saber se você joga tênis, o Júnior Silva, o Amaury Medeiros, Luiz Moraes, a Nayara Loyola, o Francisco Brito, o Rubem José Ferrari, quero saber se vocês jogam tênis e que investimento que você lembra que você teve que fazer, né? Porque todo mundo tem que fazer um determinado investimento. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas é muito legal que você participe. Se você está no YouTube aí, eu não estou vendo que você está aí, eu só consigo ver aqui no Instagram. Mas me conta aí que investimento que você já fez para jogar tênis, né? Que tipo de investimento você já fez? Já dei um exemplo aqui, né? Da minha raquete. Poxa, eu preciso de uma raquete. Hoje eu tenho uma exigência, assim, de um tipo de raquete que é boa, né? Eu conheço o meu jogo, o meu jeito, meu jogo, meu jeito de, né? O meu estilo. Então eu sei o que eu preciso numa raquete. Talvez você não saiba. Se você está no começo ainda, pode ser que isso ainda... Ah, nem sei que raquete é boa para mim. E está tudo bem. Isso faz parte e a gente vai aprendendo, tá? Inclusive, muitas vezes os seguidores me mandam aqui. Ah, tem alguma sugestão de raquete? Eu estou assim, assim, precisando trocar. Ou às vezes a pessoa tem um machucado, né? No cotovelo. Ah, estou com uma lesão no cotovelo. O que você acha, né? Então é importante essa nossa troca de informações aí para ter as melhores informações para você. Não só jogar tênis, mas jogar bem, né? O Júnior Silva falou raquete, tênis e bolinhas. Isso, Júnior. Massa. Obrigada pela sua participação. O basicão, né? O basicão. Você falou uma coisa muito legal porque tem gente que ignora, viu, Júnior? A questão do tênis certo para jogar tênis. Nem todo mundo... Aqui não alcança no YouTube. Nem todo mundo dá valor, não. Muita gente, já vi muita gente começar a jogar tênis e ir com tênis, aquele tênis de corrida, né? E aí acaba machucando, acaba torcendo o pé. Então, você falou de uma coisa muito legal que a raquete e bolinha são os mais óbvios, né? São os mais óbvios que tem para a gente jogar tênis. Mas o tênis nem sempre é óbvio. As pessoas não acham tão óbvio. E aí, conforme o tempo vai passando, que você vai vendo a importância. Você compra um tênis lá que, nossa, ele machuca o seu pé, né? Então, tem isso também. Então, você vai buscando melhores materiais. Aí, você vai investindo mesmo, né? Na qualidade ali de prevenir de você se machucar. De você ter um bom amortecimento para não machucar o joelho, né? Para você se sentir mais à vontade, confortável e tudo mais, tá? Então, esses detalhes, eles são bem importantes. Fala aí, Dr. Rodrigo Primissério, Glauber Domingues. Fala aí que materiais que vocês já investiram aí no tênis. Eu vou mostrar, ó. Então, a gente vai além, né? Tenista vai além. Aí, tem aqui. É raquete, né? A gente compra raquete. Aí, bolinha, né? Aí, o Júnior falou ali do tênis. Aí, o tenista vai lá e quer comprar uma raqueteira, né? Que mais? Aquele bonezinho, que daí é essencial também, né? Para te proteger do sol. No meu caso, muitas vezes é do suor, que eu uso às vezes até a noite. Para não cair suor no rosto. E aí, tenista vai que vai, né? Vai lá achando umas coisas. E eu trouxe aqui algumas curiosidades. Curiosidades que servem para tenista, né? E que, assim, não estou trazendo como necessários. Investimentos necessários. Então, só exemplos. Exemplos, tá? De investimentos. O que eu mostro aqui primeiro? Vou mostrar isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, meu Deus do céu? O que é isso aqui? Ah, é uma munhequeira. Não é munhequeira. Não é munhequeira. Parece munhequeira, mas não é. Olha isso aqui, ó. Olha o que eu comprei uma vez. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o carregador. Aqui, ó. Isso aqui eu coloco dentro da... Dessa que parece a munhequeira aqui. Tem um jeito certo de colocar. E aí, isso aqui eu coloquei do lado esquerdo. Eu coloquei errado, tá? É do lado direito porque eu não sou canhota. Se eu fosse canhota, eu ia colocar do lado esquerdo. Mas eu sou destra. Isso aqui, através de um aplicativo que eu coloco lá no meu celular, ele me dá um monte de informações de como foram as minhas batidas. Quantas que eu peguei de direita, quantas que eu peguei de esquerda, quantos foram de slice, quanto foi de topspin, qual foi a velocidade. Olha que louco, né? Imagina, nas antigas lá, nem imaginava que existia um negócio dele. É muito desse aqui. Muito legal. Infelizmente, esse negocinho aqui, ele tá descontinuado a funcionalidade dele, tá? Ele parou de... ele não tá mais funcionando. Mas eu imagino que existam outros com a mesma funcionalidade, tá? Se por acaso você se interessou. Mas lembra que eu tô trazendo aqui, primeiro, algumas coisas que são muito legais, legaizinhas, mas não é o principal. O principal eu não falei, hein? O principal investimento não é isso aqui. De longe não é, né? Isso aqui é só um frufru. Isso aqui é só um a mais, né? É um chapter ali, que pô, que legalzinho esse negócio, né? E aí você vai lá, daí você pega os dados do aplicativo lá no seu celular. Então, é interessante. Doutor Rodrigo, suas dicas são top. Obrigada, doutor Rodrigo. Me conta aí no que você já investiu no tênis, tá? Me conta aí da sua parte aí, o que você investiu. A gente falou aqui de raquete, de bolinha. Pode falar também. Yara Nutri. E aí, Yara? Querida, eu tenho um parecido, mas coloco na própria raquete. É o Zep, Yara? Pois ela vai me mandar a foto. Obrigada, Yara. Um beijo. Nossa Nutri. Então, essa aqui você pode colocar. Tem um que você coloca no final da raquete e tem um que é aqui, né? Aqui dentro. Coloca o sensorzinho nessa parte aqui da raquete. No caso dessa minha aqui, ó. Ela também tá descontinuada. Essa aqui. Tá os meus investimentos. Tudo investimento furado aqui, ó. Que daí, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Eu abro aqui, ó. Daí eu carregava por aqui e tudo mais. E aí eu conseguia também, né? Ter essas informações. Mas tá tudo descontinuado esses serviços aqui. Tudo, tudo não serve mais. Mas acho que tem, deve ter outras marcas aí que devem fazer o mesmo serviço, tá? Deixa eu ver a mensagem aqui no Instagram. Luca, sou viciado em comprar bolinha. Tenho o grupo dos tenistas anônimos. Fala, Luca, meu futuro navegador. Não conheço o grupo, mas podemos montar um grupo aí. E principalmente se você é daqueles que abre a latinha, sabe? Faz aquele... Aí dá aquela cheirada assim na... Se você for desses que abre a latinha e dá aquela... Pungada ali no cheiro da bolinha. Aí realmente você tá precisando de ajuda. Vai se juntar aí aos outros tenistas. Mas como eu já sei, se juntar esses tenistas logo estão marcando partida. Batendo uma bolinha todo mundo junto, né? E bolinha é legal, né, Luca? Porque tem... Elas são diferentes, hein? Cada uma tem uma particularidade em relação ao piso. Se você não sabia disso. Então tem algumas bolinhas que são gerais, né? Pra qualquer piso. Mas tem algumas bolinhas que são específicas pro Saibro. Tem umas bolinhas que são específicas pra quadradura, né? Então tem tudo a ver com a resistência e tal. Os pelos da bolinha, né? No geral, no basicão, elas têm algumas regras, né? Que elas saem de fábrica dentro de um formato que é estabelecido, né? Apesar que tem umas aí que dá um zigue nas regras aí. Que se a bolinha pinga, ela vai parar lá, né? Igual tinha a bola do Gugu, antigamente, que ela pingava e ia pro outro lado. Então, assim, daí não é legal, né? Porque daí ela tá com falha. Tá com falha na costura. E aí ela pinga e desvia. E aí é uma falha da bola, né? Então, mas é muito legal a gente ir observando. E eu acho que isso aí é um requinte do tenista, inclusive. Viu, Luca? Você ir percebendo a diferença que existem entre as bolinhas, né? Então essa sensibilidade é muito legal. Que, inclusive, algumas pessoas acabam nem percebendo, por exemplo, quando tem uma bola que tá um pouco mais murcha. Às vezes as bolinhas estão todas iguaizinhas de cor. De cor, de pelo, né? Parece que estão gastas, assim, a mesma coisa. Só que uma delas tá mais murcha, né? Então acontece. E é legal você, como tenista, você ter essa percepção. Você perceber tanto na batida, batendo a bola, sentir que a bola tá mais murcha, como perceber pelo som da bola. Pelo som e na hora que a bola pinga, você percebe que ela vai mais lenta também. Tá? Então, né? O tenista, ele vai aguçando esses sentidos, vai melhorando bastante. E o que melhora muito a qualidade do jogo dele, né? Porque se você percebe quando a bola tá mais rápida ou mais murcha, né? Poxa, você percebe centenas de outras coisas, né? Inclusive a gente vê, né? Os tenistas lá, na hora que eles estão jogando, ele vai lá e ele fica escolhendo a bolinha. Não, mas não é tudo igual. Ah, tem uma mais careca, aquele que aqui ande mais rápido e tudo mais, né? Então, tem esses critérios aí e vai melhorando. É muito legal o tênis porque a gente vai, né? Vai que vai. O Zep. Ah, Iara usa o Zep, tá vendo? O Rodrigo usa. Wilson Pro Staff 97. Meu apelido nas quadras é Roger Federer. Investi também em aula individual. Que legal, Rodrigo. Roger Federer, ô louco. O Luiz, várias raquetes com peso e encordoamento diferentes até ajustar a ideal. Ah, legal, Luiz. Interessante. Luiz Moraes. Luiz Moraes 152. O Luiz fez testes com algumas raquetes pra ver qual se ajustava melhor ao seu jogo. Que interessante, né, Luiz? É um nível de detalhe bem bacana que, inclusive, tem tudo a ver com essa percepção que eu falei da bolinha, né? Algumas pessoas ainda não estão nesse nível de, nossa, de perceber, né? Às vezes, alguns gramas de uma raquete pra outra ou de distribuição desse peso na raquete e tudo mais, né? É um refinamento muito grande e muito legal. É um detalhe, né? Que pode fazer bastante diferença, né? E você se sentir muito melhor pra jogar e aí você vai jogar muito melhor, com certeza. Muito bom. Obrigada pelo compartilhamento. Gatilhou aqui agora. A Yara, no começo, não percebia nenhuma diferença. Agora, já consigo perceber. Ah, isso aí, Yara. Vai melhorando muito em relação a uma série de coisas que você vai perceber as diferenças, tá? Vou mostrar outra coisa aqui que eu tenho. Paulo investiu tempo. Ah, dedicação, hein, Paulo? A tenista manga, hein? Tenista manga. Pra quem não sabe o que que é o manga, não é esse aqui. Esse aqui é o panga. Esse é o pangaré. Nada de tenista pangaré aqui, hein? Quero ver só tenista manga larga. O Paulo falou, o Paulo falou que ele investe tempo. O que que é esse tempo? É dedicação ao tênis, né? Porque às vezes a gente fica lá querendo que o negócio caia do céu, acha que vai, tem que nascer com talento, né? E não, não. Você precisa se dedicar. O fato de você estar numa live de tênis quer dizer que você curte tênis, que você quer ver dicas pra melhorar, pra se desenvolver, né? Aqui é um ambiente legal, porque com certeza tem um monte de tenistas viciadérrimos em tênis e aí, né, de repente tem a... Conta aí pra mim de onde que você tá falando. Vamos ver se tem algumas localidades em comum. Quem sabe você arruma até um parceiro, um adversário aí pra marcar um joguinho. Conta aí. Oscar Hiroque, que que é isso? Jorge Ferreira, tênis coach, Alphaville, o Edu, o Evandio Souza, Juninho, Bernute. Conta aí de onde vocês são. O Luiz Moraes investiu em cordas com diâmetros e libras diferentes. Uau, Luiz, é. Aí também, né, diâmetro diferente, libra diferente vai dar uma diferença tremenda, né, se vai soltar mais a bola vai segurar no braço também, né, as pessoas que costumam ter problema de tendinite no cotovelo não podem ficar usando cordas agressivas pro braço, largo, né, com diâmetro largo, grossa, né, corda grossa, né, então tem uma série de conhecimentos aí que a gente tem que ir adquirindo pra ir inserindo aí no nosso jogo. Muito legal. Muitas horas em quadra, né, Yara? Põe horas em quadra. É, Oscarzinho, estamos esperando vocês aqui pra gente fazer, ó, rodada de jogo, hein? O que que eu faço pra fazer o meu primo sair do beat tênis e jogar tênis, meu Deus do céu? Ó, vou mostrar outra coisa aqui. Tem uma coisa bem legal aqui, que na verdade, assim, eu sei que muitas pessoas investem nisso aqui, e, mas assim, eu, na verdade, eu ganhei, tá? Eu ganhei, especificamente esse aqui eu ganhei, mas eu investiria tranquilamente porque é muito legal. Ó, esse negócio aqui é pra gente fortalecer o antebraço. Então, pra tenista, isso aqui é fantástico. É um rollerzinho aqui, né, não sei explicar com esse negócio aqui, só sei que eu mostro o funcionamento aqui. Eu vou colocar ele pra girar, e aí ele vai ganhando um peso tremendo. Eu dou corda nele, e eu acho que vocês devem estar escutando o som, né, disso aqui, ó. Então, conforme eu vou acelerando isso aqui, vai ganhando um peso. E aqui, ó, o antebraço começa a queimar a parada. Até pegar a prática demora um pouquinho, mas depois você pega... E... É pesado, hein? É pesado. E aí, aqui, fortalece. Então, isso aqui. Ah, é extremamente necessário ter uma paradinha desse aqui pra... Não, não é que é extremamente necessário. Dá pra você fazer um monte de exercício de, né, de flexão de punho, né, de extensão e tudo mais. Exercícios que vão fortalecer o seu antebraço também. Isso aqui é muito interessante também. Inclusive que, né, você pode deixar lá no seu trabalho, fazer um pouquinho de vez em quando. Ele é... Ele é legal, mas é um pru-pru. Não é o principal investimento que a gente tem que ter, certo? O que mais? O que mais que vocês investiram aí? Ivimun, Geisa, Paulo Fagundes. No que vocês investiram? Laudelino, César Arruda. No que que você investiu no tênis? Quero saber. Investiu em raquete? Aqui já se falou sobre tênis, né, raquete, bolinha, raquetes com pesos diferentes, cordas com diâmetros, diâmetros e... Como é que ele falou? Diâmetro e tensão de corda diferente, né? O Luiz falou. Então, existem várias coisas no tênis, né, que a gente vai tendo que investir mesmo, né? Tênis apropriado. Legal. Ivimun. Legal. Importante, né? Porque se você não tiver com tênis apropriado, isso pode fazer você ter uma bela torção aí de tornozelo. Olha aí, Ivimun. Agora eu gostei, hein? Trabalhar o mental, o que que é isso? Essa é coisa de tênis tamanga, hein? Gostei, hein? Muito, muito legal. Ó, outra coisa. Vou mostrar outra coisa. Já que o Luiz falou de corda, de tensão de corda, dá um frufruzinho que uma vez eu investi também, ó. Ó, esse negocinho aqui, esse aparelhinho, esse aparelhinho aqui não dá pra enxergar tão bem, né? Ó, esse aparelhinho aqui, vocês se colocando assim a mão atrás pra enxergar melhor. Esse é o aparelhinho que eu faço o seguinte, é pra medir a tensão das cordas. Aí eu faço assim, primeiro eu acho a espessura da minha corda, ele tem um negócio aqui que eu, né, eu centralizo certinho pra achar, e aí, você vai ver, você vai ver quanto tá tensão das minhas cordas aqui. Aí, eu coloco, não sei se eu vou conseguir mostrar direito isso aqui, aí eu coloco essa parte de trás dele aqui, ó, eu coloco na corda, dá pra ver? Mais ou menos, né? Aí eu coloco na corda, assim, e aí eu vou girando, 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 até ele centralizar aqui na corda, até o buraquinho centralizar na corda. Por exemplo, isso aqui, ó, essa corda aqui deu 50 libras, tá? Só que várias vezes eu já fiz isso aqui, peguei cordas diferentes, dá a libragem diferente. Quer ver, ó, vou pegar a outra aqui, ó, pega essa aqui, aí eu vou girando, girando, girando. Ó, esse aqui, ó, 44. Olha a diferença, como tá descalibrado, tem corda mais esticada e tem corda menos, né? Então, assim, eu coloco 48, tá? Quando eu encordou minha raquete, mas essa aqui já faz tempo que tá essa corda aqui que não arrebentou, tá? Tá? Então, já tá descalibrado, já tem corda uma diferente da outra. É necessário que eu tenha um aparelhinho desse que mede, vê lá, quando... É, legal, é legal, muito bacana, né? Mas não é o principal, né? Então, ó, é... Dentre vocês aí, e aí, o que que você acha? Você tem uma opinião sobre alguma coisa que você considera que... Será que a gente consegue chegar num consenso aqui? Será que todo mundo vai estar de acordo? Quero ver, quero ver se todo mundo vai estar de acordo. Será que todo mundo estará de acordo com o que será o principal conhecimento que a gente tem que ter pra jogar tênis bem? Porque uma coisa é jogar tênis, né? Pra jogar tênis precisa da raquete, pra jogar tênis eu preciso da bolinha, pra jogar tênis eu preciso de um tênis. Mas pra jogar tênis bem, né? Pra eu jogar tênis bem, aí o negócio é diferente, né? É mais avançado, né? É um projeto mais ambicioso. E eu tenho certeza que tenista que tá na live aqui é tudo ambicioso, buscando o seu melhor. Conta aí pra mim se não é. Ah, legal! Boa opinião aqui do Paulo Fagundes. Disputar o máximo possível de torneios. Bem interessante. Ah, hashtag manga. Geisa, horas de treino e muita disciplina. Olha que manga. Muito bom. Olha, isso aqui é a mesma coisa que o Paulo falou, Geisa. Obrigada pela sua mensagem. É dedicação, né? É a dedicação, é o tempo, né? É o tempo que você coloca lá pra se dedicar. Então, ó, fala aí, fala aí. Fala a sua opinião. Vamos ver se a gente vai já gostei, gostei das opiniões aqui. Fala aí, tem mais alguma opinião sobre o que seria o principal investimento? Porque muita gente acha que, ah, é raquete. É meio óbvio que é raquete. Porque a raquete é o equipamento que vai fazer você, né? O equipamento que vai fazer você jogar, né? É mais natural que a gente pense que é um baita investimento a gente investir na raquete. E com certeza, né? Ela pode prejudicar. Se você tiver com a errada, pode prejudicar o seu braço, a sua performance. Mas tem outra coisa. Horas de quadra. É muito importante. É isso aí, Maria. Maria Manga. Ó, seguinte. O principal, o principal investimento que você precisa pra você jogar tênis bem. E eu quero saber se você vai concordar ou não. Pode falar, pode falar. Se você discordar disso, você pode colocar aí. O principal é o conhecimento, tá? O conhecimento vai levar você adiante, tá? Claro, unido aqui ao que a Geisa e a Maria falaram, as horas na quadra. Eu vou estar lá me dedicando. Mas com conhecimento certo que, inclusive, pode encurtar o seu caminho. Porque algumas pessoas já sabem o que eu passei uma época aí, que eu treinei bastante. Que eu treinava até oito horas todo dia. E quando eu chegava no treino... Oito horas por dia tá bom de horas de quadra? Acho que tá, né? Todo dia, oito horas. Tá bom, né? Acho que mais não dá. Na verdade, não eram oito horas de quadra. Eram oito horas somando os treinos físicos também. Tá? E jogo também que a gente fazia durante o dia. Mas tá bom, né? Não dá mais. No ritmo que a gente fazia, não, né? Porque fazendo, né? Passeando na quadra dá pra ficar vinte e quatro horas. De boa, né? Eu já dei aula muito mais que oito horas de aula por dia. Mas jogando no pau, não, né? Então, se você acha que a quantidade de horas é o suficiente, na verdade, é a qualidade dessas horas, né? Essas horas bem orientadas. Por isso que eu digo que o principal é o conhecimento. Porque daí você vai aplicar da maneira correta. Você vai aplicar da melhor maneira pra você se desenvolver. Você vai ter atalhos, né? Pra te levar mais longe. Porque o que acontecia quando eu treinava bastante, é que eu treinava de uma forma que não me ajudava na hora da competição que eu participava. Não participava de muitos torneios, não. Como sugeriu o Paulo aqui. Mas dos torneios que eu participava, eu jogava muito mal. Eu jogava pior do que quando eu treinava muito menos. Tá? Muito menos. E aí, então, o que que tá errado? O que que tava errado ali? Alguma coisa tava errada ali. Porque horas e horas de quadra eu tava tendo, né? Então, é o caminho certo. A orientação certa. O conhecimento certo. O Luiz falou, o principal investimento é pagar um bom professor. Um treinador, né? Um orientador. Uma pessoa que possa te orientar, né? Alguém que vá te conduzir aí nesse melhor caminho. Uau, Ivimun. Então, ó. Fica aqui o exemplo de alguém que, né? Treinou muito, treinou muito, mas não teve resultado no jogo. Já vi muita gente falar isso, né? Pô, tô treinando, tô me dedicando bastante. Aí, a hora que chega na hora do campeonato lá, eu não rendo. Então, muitas vezes não é a falta de dedicação, a falta das horas de quadra. É a orientação certa. E pra isso foi criada a Semana Jogar Tênis Bem. Pra mostrar pra você, inclusive, na aula 2 da Semana Jogar Tênis Bem, é o caminho mais curto pra você jogar tênis bem. Né? Pra você não ficar, passar anos e anos se dedicando, se dedicando, e não conseguindo os resultados que você quer. Você vai saber exatamente por onde você tem que seguir. Tá bom? Então, se você não fez sua inscrição na Semana Jogar Tênis Bem, vai lá, faz sua inscrição. Aqui no Instagram, é o arroba eu amo jogar tênis oficial. Esse perfil aqui, lá no link do meu perfil, tem lá pra você clicar e fazer sua inscrição. No YouTube também, na descrição do vídeo, tem lá o link, daí você faz sua inscrição. E no Facebook, na página Thaís Hiroque, tem lá também o link. Você vai lá e faz sua inscrição. É um evento 100% gratuito, 100% online, pra você adquirir conhecimentos gratuitamente, tá? De forma online, de onde você tá. E lá é o lugar pra você que quer jogar tênis bem em menos tempo, mesmo que você não seja bom na sua técnica. Não pense que isso vai ser um limitador pra você se desenvolver, tá? Muitas pessoas que têm mais idade participaram já desse evento. Pessoas começando do zero participaram desse evento, tiveram bons resultados. Pessoas com muitos anos de quadra, que já fizeram muito tempo de aula e estavam, assim, estagnados, tá? A gente tem exemplos, assim, de diversas pessoas que têm perfis completamente diferentes, uma das outras ali, e tiveram bons resultados depois de participar da semana de jogar tênis bem, tá? Então, você vai ser muito bem-vindo lá. Beleza? Ó, todo dia a gente tem live. Amanhã é quinta-feira. Temos o tema de amanhã, da live de amanhã. Então, ó, amanhã, às oito horas da noite, no YouTube, no Facebook e no meu canal aqui do Instagram, vai ter live às oito horas e tênis muito mais que um jogo. Ah, vai ser legal amanhã, hein? É, esse tema é muito bom demais. Então, ó, espero você amanhã. Obrigada pra todo mundo que participou, que colocou sua mensagem aí, que contribuiu aí com o seu comentário. Muito legal. Obrigada e venham participar amanhã da live. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.